E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, trazendo dessa vez pra vocês mais um unboxing aqui Dessa vez trazendo o novo headset que eu comprei aqui pra usar O meu já tava um pouco mais antigo, tava tendo umas falhas no som Aí eu optei por esse modelo da Red Dragon, modelo Zeus X Ele tem só um surround 7.1, cadê aqui ó? Deixa eu ver se dá pra focar aqui ó 7.1 vai ser melhor pros jogos Vamos fazer um unboxing aqui com vocês? Aí eu vou fazer o vídeo dele funcionando, mostrando o LED pra vocês Aí ó Nossa, aqui é o... Ah, essa caixa aqui sai Ah, sai essa parte aqui Ele vem numa caixa separada Abrimos adesiva aqui da Red Dragon Deixa eu colocar aqui de lado ó Vamos usar adesiva aqui pra você colar, se você quiser Tem um pequeno manual aqui também, pelo que eu tô vendo É uma coisinha simples Deixa eu colocar aqui de lado E aqui tá ele, o headset Vamos ver... Vamos tirar ele... Nossa, ele é bem... Ele é bem leve Aqui ó, o logo da Red Dragon A espuma dele também aqui ó É bem macia Dá pra ver que aqui ó É bem macio também Deixa eu tirar aqui ele Coloca aqui de lado Ó, vem com uma proteção aqui no... Microfone Microfone Essa espuma sai? Acho que sai, mas tá difícil Aqui ó, o cabo O cabo bem... Ó, o cabo bem resistente A pontinha de ouro, o conector, vem com uma proteção Tem aqui o... Ah, tem aqui ó Aumentar, diminuir, mutar o microfone E essa lâmpada aqui deve ser do RGB aqui dos lados Que ele tem Mas é isso aí galera Esse aqui foi o unboxing Agora eu vou fazer o vídeo dele funcionando E trago pra vocês, beleza? Valeu! E galera, esse é o RGB aqui do headset Dos dois lados Ele fica brilhando Ele é muito macio realmente Essa espuma E uma coisa que eu não tinha reparado É que aqui dentro tem o logo da Red Dragon Aqui, tá vendo? Essas espuminhas é muito macia Ó Deixa eu ver se eu consigo Ó, ela é bem macia E ó, aqueles... Ó, e uma coisa que eu falei no vídeo Lá no box tem a lâmpada Que ó, a hora que você clica Ele troca Aqui ele vai tipo pra um rainbow Pra mudando de cor Esse aqui ele fica vermelho Piscando Que é o símbolo da Red Dragon, né? Esse ele fica estático Nessa cor Apertar mais uma vez Ele desliga o LED Caso você não queira Apertar de novo Ele volta a brilhar Certo? Então é isso aí, galera Eu vou testar o microfone dele Aí eu já mostro pra vocês A gravação Testando o microfone dele Então galera Esse é o som Base do microfone Entendeu? Não estou usando Nenhum tipo de amplificador Nenhuma melhoria de voz Esse é apenas o som base Do microfone Então deixa aí nos comentários O que você acha Desse microfone O que você acha Do headset em geral Se você gostou Se você não gostou Da construção dele De como ele foi projetado Da aparência dele Se você Eu particularmente Gostei muito Desse headset Ele é bem macio Bem gostoso De se usar Vamos ver Depois com o tempo Como é que vai ser ele Então deixa seu like Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho E compartilhar com os amigos Valeu Falou Fui